Bahia, Carla, está sendo um motivo de tensão aí para o PT, porque começou como uma virada no primeiro turno, eles tinham certeza que ia ser uma lavada. Para o Lula, aparentemente, o resultado vai ser bom, mas estava perigando aí por algumas pesquisas não ser a lavada que eles imaginavam e até mesmo não ganhar, né? Então tem esse suspense na Bahia grande.